A primeira coisa, então, é que você pode detectar que muitas vezes você pode estar envolvido em fazer algo, e no entanto, há algo no fundo que preferiria não estar fazendo. Pode haver uma voz reclamando em sua cabeça, no fundo que diz algo sobre a situação em que você está envolvido, que prefere comer mais, por exemplo, porque pode envolver outras pessoas que não estão fazendo o seu melhor. Há muitas maneiras em que isso também se manifesta. Chegaremos a isso em um minuto. Ele também pode se manifestar no corpo, onde você detecta formas sutis de resistência que geralmente têm a ver com o que você está fazendo. Mas você não está totalmente presente no que está fazendo. Outra maneira de não estar totalmente presente no que está fazendo é ter uma resistência tênue, correndo ao fundo, já querendo chegar ao fim dessa atividade em particular. Já querendo chegar ao fim de qualquer reinicialização que você esteja fazendo. Vamos ver uma coisa simples. Você está indo fazer compras no mercado, mas você já tem tantas outras coisas para fazer hoje, de modo que ir ao supermercado é apenas um obstáculo desagradável, porque você está tentando chegar ao fim o mais rápido possível. Esse é apenas um exemplo. Mas há todos os tipos de atividades que podem ocorrer inconscientemente e são consideradas obstáculos desagradáveis ou no caminho para onde você realmente quer estar, ou o que você realmente quer fazer, que está em algum momento futuro. Então você quer chegar mais rápido ao final dessa atividade em particular do que está envolvido nela. Agora, muitas pessoas vivem a vida inteira assim, onde quase todas as atividades que fazem são desse tipo em sua vida diária. Talvez quando estão de férias, se tiverem sorte, vivam por curtos períodos de tempo onde estão livres disso. Mas talvez nem mesmo assim. Esse estado disfuncional diminui muito o que poderíamos chamar de qualidade de sua vida. A qualidade do momento presente. Porque sua vida é o momento presente. Ao invés de reconhecer totalmente o que está sendo feito nesse momento, você preferiria estar no lugar, no final do que está sendo feito agora. O que acontece então como resultado é o que chamamos de estresse. Isso é de onde surge o nosso estresse. Você está aqui, mas quer estar lá no espaço ou no tempo. Fisicamente você está aqui agora, mas você realmente quer estar no futuro. quando esse agora acabar. Ou você está aqui fisicamente, mas prefere querer estar em outro lugar fisicamente. Por exemplo, você está fazendo suas compras, mas preferiria estar em casa. Mas quando você está em casa, surge outra coisa em que você gostaria de estar ou que você gostaria de estar fazendo. Porque então você está preparando o jantar, mas preferiria já ter feito isso e finalmente poder relaxar. E quando finalmente consegue relaxar, surgem alguns pensamentos sobre o que vai acontecer amanhã, coisas problemáticas que nunca estão realmente alinhadas com o momento presente. Essas são formas normais de viver. E geralmente não são reconhecidas como desfuncionais, porque quase todo mundo vive assim. Quando você assiste a filmes, é assim que todos vivem, com algumas exceções, é claro. E a exceção sendo, claro, os humanos que estão começando a despertar. Ou estão despertando, ou estão despertados. O que quer que você queira chamar. Começando a viver de uma maneira mais harmoniosa, mais alinhada com o ser do momento presente. E isso é não resistir ao ser do momento presente. Ao que surge no momento presente. Em última análise, já que o momento presente é tudo o que existe, uma vez que toda a sua vida se desenrola no e como o momento presente, portanto, quando você resiste ao momento presente, você está vivendo em um relacionamento antagônico com a vida. É importante compreender que, não importa o que você alcance, e se esse for o seu padrão mental condicionado, você nunca chegará a um lugar de verdadeira alegria, felicidade ou paz interior. Exceto quando estiver se movendo em direção à inconsciência. Por exemplo, depois de alguns drinks, você pode se tornar mais no momento presente, mas está se movendo em direção ao sono. Você está se movendo para baixo, pensando que essas pessoas estão tentando fugir de si mesmas, porque quem elas são é sentida como desagradável devido a essa disfunção. Portanto, as pessoas estão tentando fugir de si mesmas de todas as maneiras, incluindo drogas e assim por diante. E, às vezes, atividades perigosas podem ajudá-lo a se afastar temporariamente de si mesmo. Por exemplo, quando você está escalando uma parede de rocha ou sofando, você não pode estar pensando em seus problemas e não estará em um estado de resistência. Você precisa estar totalmente lá. Caso contrário, não terá sucesso em qualquer atividade que esteja realizando. Eles têm que estar livres de si mesmos, do eu resistente, do eu egóico, para que possam se libertar temporariamente. No entanto, quando a atividade termina, você volta ao seu estado de resistência normal. E, então, precisa fazer tudo novamente. E é por isso que as pessoas dizem que essas pessoas são viciadas na descarga de adrenalina que sentem quando estão envolvidas nessas atividades. Isso é uma coisa física que acontece no corpo, mas há mais do que isso. Elas estão livres de si mesmas para isso. Apenas a presença, mas não mais a pessoa. A pessoa não pode estar lá em última instância. Sobrevive ao senso pessoal do eu, na ausência de consciência, quando há apenas o senso pessoal do eu, que é o ego, e esse não pode sobreviver sem resistência. Ele precisa de você. É importante reconhecer esses padrões e buscar uma vida mais alinhada com a presença, onde você não está constantemente buscando fugir de si mesmo ou resistindo ao momento presente. Quando você se liberta dessa resistência e se entrega ao que está acontecendo agora, você encontra uma paz interior mais profunda e uma verdadeira conexão com a vida.